Irmãos e irmãs, que alegria estar com todos vocês neste caminho, caminho do seguimento de nosso Senhor Jesus e como discípulos e discípulas chamados a ser cristãos no mundo, vivendo o Evangelho queremos hoje também que o Evangelho entre no nosso coração e nos ilumine para poder viver de fato a palavra de Deus, não ser simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra então nós vamos hoje com o evangelista São João no capítulo 21, versículo 22 Jesus respondeu, o que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha, tu vem e segue-me então meus irmãos, na prática do dia a dia, o mais importante para todos nós é o seguimento de Jesus não importa, porque aqui a discussão é que quem é o maior, quem é o mais importante porque que dá a impressão que Jesus está dando privilégio para um mais que o outro e Jesus acaba dizendo, olha, mas o que que te importa? o que que importa para você ficar preocupado com estas coisas? quem é maior, mais importante, perdendo tempo o que te importa, o que eu quero é que você me siga então o seguimento de Jesus é uma decisão, é uma decisão pessoal o chamado é de Deus, Deus é que chama, Deus é que convoca para o seguimento agora, a decisão em aceitar é nossa por isso naquela canção do Pazazinho a decisão é tua são muitos os convidados são muitos os convidados mas a decisão é de cada um de nós e uma decisão radical a própria palavra nos diz que a porta de entrada para a perfeição ela é estreita e são poucos os que entram enquanto que da perdição é larga e aí todo mundo entra então meu irmão e minha irmã o importante é você estar desprovido de toda a segurança humana para se colocar no seguimento de Jesus o que importa eu quero é seguir Jesus ser fiel a este chamado que ele me chama e eu quero dar a minha decisão por ele então por isso a palavra hoje que deve permanecer no nosso coração é esta vem e segue-me não para ser sacerdote missionário missionária que quem sabe também Jesus toca no teu coração para deixar tudo deixar família deixar tudo para ser missionário de Jesus Cristo também isso mas aqui Jesus não está falando para um grupo de seminaristas um grupo de juvenistas de moças de freiras não Jesus está falando para a comunidade dos apóstolos a comunidade que está ali ao redor dele o que te importa é isso vem e segue-me e segue Jesus na condição em que cada um de nós vive na sua condição consagrado ou não solteiro tendo família tendo profissão largando tudo deixando tudo para viver um determinado carisma se dedicar totalmente ao serviço do reino de Deus como consagrado e consagrada não importa o teu estado de vida o importante é seguir Jesus não te preocupe quem é maior quem é melhor quem é mais capaz menos capaz isso é discussão de perder tempo o importante é seguir o que te importa é isso vem e segue-me que esta palavra de Jesus hoje permaneça no nosso coração e que nosso Deus e Pai derrame sobre nós as suas bênçãos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém 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 Obrigado.